Descrição técnica do código de problema OBDII, recirculação dos gases de escape à faixa, desempenho do circuito O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII, embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, o objetivo do sistema EGR, recirculação de gases de escape, é redirecionar os gases de escape de volta para os cilindros, como o gás de escape é inerte, ele desloca oxigênio e combustível, diminuindo a temperatura do cilindro, o que, por sua vez, reduz os óxidos das emissões de nitrogênio, por esse motivo, ele precisa ser cuidadosamente medido nos cilindros, através da válvula EGR para não afetar adversamente o desempenho do motor, muito EGR, e o motor não fica ocioso, se você possui um P0404, a válvula EGR provavelmente é uma válvula EGR controlada eletricamente em vez de uma válvula EGR controlada a vácuo, além disso, a válvula geralmente possui um sistema de feedback integrado que informa ao PCM, módulo de controle do trem de força, em que posição a válvula está, aberto, fechado ou em algum lugar intermediário, o PCM precisa saber disso para determinar se a válvula está ou não funcionando conforme necessário, se o PCM determinar que a válvula deve estar em operação, mas o circuito de realimentação mostrar que a válvula não está aberta, esse código será definido, ou se o PCM determinar que a válvula deve ser fechada, mas o sinal de feedback indicar que a válvula está aberta, esse código será definido, sintomas pode não haver sintomas de um P0404 DTC além da 1000, lâmpada indicadora de mau funcionamento, ou verificar a luz do motor, no entanto, os sistemas de recirculação de gases de escape são inerentemente problemáticos devido ao acúmulo de carbono no coletor de admissão, etc. Esse acúmulo normal pode alojar-se em uma válvula EGR, mantendo-a aberta quando deve ser fechada, se for esse o caso, o motor pode ficar ocioso ou não funcionar, se a válvula falhar e não estiver se abrindo, os sintomas serão mais altos da temperatura de combustão e, como resultado, maiores emissões de NOX, mas os últimos sintomas não serão perceptíveis para o motorista, causas normalmente, esse código indica acúmulo de carbono ou uma válvula EGR ruim, no entanto, isso não exclui o seguinte, aberto ou curto no circuito de referência de 5 volts, aberto ou curto no circuito de aterramento, aberto ou curto no circuito de tensão controlado por PCM, PCM ruim, menos provável, soluções possíveis usando uma ferramenta de varredura, comando EGR válvula para abrir enquanto observa a posição atual do EGR, provavelmente será rotulado como EGR desejado ou algo semelhante, a posição atual do EGR deve estar muito próxima da posição desejada do EGR, se for, o problema provavelmente é intermitente, pode ter sido um pedaço de carbono alojado que foi desalojado desde então, ou pode ser um enrolamento ruim da válvula EGR que abre intermitentemente ou fica em curto à medida que a temperatura da válvula muda, se a posição desejada do EGR não estiver próxima da posição real, desconecte o sensor EGR, verifique se há uma boa tensão de referência de 5 volts para o conector, se não mostrar uma tensão de referência, repare um curto ou aberto no circuito de referência de 5 volts, volts, se houver uma voltagem de referência de 5 volts, ative o EGR com o scanner, monitore o circuito de aterramento do EGR com um DVOM, medidor digital de volt, ON, deve indicar um bom terreno, caso contrário, repare o circuito de aterramento, se houver um bom aterramento, verifique o circuito de controle, deve indicar tensão que varia de acordo com a porcentagem de abertura do EGR, como está mais aberto, a tensão deve aumentar de acordo, se isso acontecer, substitua a válvula EGR, se a tensão não aumentar gradualmente, repare aberto ou curto no circuito de controle do EGR, códigos EGR relacionados, P0400, P0401, P0402, P0403, P0405, P0406, P0407, P0408, P0409, EGR, P0401, 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 P040